E fala pessoal, pra vocês que não estão conseguindo fazer a inscrição do seu filho Pra inscrição, tá aqui ó, esse portal aqui ó Sede Educação SP Gov.br, né? Isso aí, vocês estão vendo aí em cima Deixa eu parar aí pra você olhar bem Isso aqui ó Você colocar no navegador do seu computador Secretaria Escolar Digital, beleza Aí vem aqui, tá? Aí aqui tá escrito o que? Inscrição para a rede pública Clicou Aí foi pra essa página Essa página você vai fazer o que? Ano seletivo 2024 Aí o nome Vamos supor o nome do Meu nome E meu e-mail Ok, coloquei meu e-mail Aí eu vou enviar Quando eu enviar, vai lá pro link Mas como eu já fiz, não vou enviar novamente, tá bom? Vou fazer isso aqui pra vocês Vou mostrar lá onde tá, no meu e-mail, tá bom? Ó Prestição Aí vem um, vai Vem um link aqui Beleza? Ele vem um link Não vem, ó Esse aqui ó Vem um link Desse jeito aqui Você clica aqui no link Pode clicar, não tem problema Vai pra onde? Ó Mas o meu, como eu já fiz Vim pra cá, ó Tá bom? Aí não tem como eu refazer Mostrar pra vocês Poder ter gravado Pra ficar mais fácil Mas quem não conseguir Deixa um Dá um toque aqui Deixa o comentário Chama no WhatsApp Que aí eu posso estar até ensinando também Dando umas dicas Beleza? Vou deixar aqui na descrição do vídeo E já posso estar ajudando o próximo aí Beleza? Valeu, gente Abraço e fui Tchau